A Pro Espaço fica aqui dentro do Casa e Companhia no Shopping Interlar Interlagos. Você vai encontrar aqui muitas opções de conjuntos estofados e também armários. E o exemplo é esse armário cinco portas com quatro gavetões. Você pode escolher o padrão, você está vendo uma afim, mas pode ser módulo também. E você vai pagar o preço à vista, eles estão fazendo para você, em quatro vezes sem juros. Então esse armário está saindo por quatro parcelas de R$ 212. Aqui dentro do Casa e Companhia no Shopping Interlar Interlagos, A Pro Espaço tem o telefone de 56713732.